Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, que seja de boa, beleza? Desde já, você que não é inscrito, se inscreve no canal, vai lá no sininho e aperta a opção toda. Todas as vezes que a gente postar um vídeo, você vai ser notificado. Chegou o vídeo? Opa! Vai assistir. Se embora desse negócio. Eu peço também para todos vocês que deixem seu joinha, viu? Isso nos motiva a gente estar gravando mais vídeos, beleza? Bom, hoje a gente vai fazer aqui um canteiro aqui dentro da cozinha, para ficar mais perto do comer. Quando quiser comer, já está pertinho aqui dentro da cozinha. Para vocês que não sabem, realmente aqui é a cozinha da casa, da futura casa. Por enquanto não é casa ainda, está só em construção. Vamos fazer um canteiro suspenso aqui, porque se faz lá fora, o coelho vai lá e come. É até bom, né? Fazer lá fora o coelho comer, que aí já fica temperado. Quando a gente for comer ele, já está no jeito. Já está marinado já no jeito. Brincadeiras à parte, gente, mas realmente é verdade. O coelho, realmente, se a gente planta coentro lá fora, ele come. Até aqui dentro ele comeu, né? Até aqui dentro ele entrou e comeu. Mesmo com a tela, a gente colocou a tela, aquela telinha ali, mesmo assim ele achou um buraco, não sei onde. E comeu. E entrou e comeu. Comeu a cebolinha. Está vendo as cebolinhas como que está? Agora que ela está se recuperando. Agora que ela está tentando se recuperar. Estava bonitinha. Está já grandinha já. Comeu tudinho. E arrochou o dente. Aí a gente vai fazer um canteiro suspenso aqui. Falta mais linhas madeira. Ali vamos fazer aqui o canteiro. Começar cavando por aqui. Não precisa muito fundo, não. Essa terra aqui não é brinquedo, não. A terra aqui, galera, tem muita gila. Agila com força. Aí gruda as coisas que não é fácil. Olha. Vira até aqui. E daí a gente evita plantar em duas vezes. Então, vamos lá. Aproveitar já esse chifre aqui para colocar a madeira aqui para no jeito é bom porque debaixo dá para pôr planta aqui em alguma planta agora que a gente não gosta muito de sol dá para amparar alguma planta um saco de compostagem a orelhinha aqui é pequena a orelhinha é maior para atrapalhar essa jardineira está saindo aqui está saindo já colocou já o as quatro madeirinhas já socou agora vai fazer a a base aí para para fazer o o canteiro é bom que fica na altura boa não precisa estar se abaixando é bom os canteiros suspensos já forramos aqui agora colocamos esses estamos colocando esses isopores em volta para poder fazer a base para poder segurar a terra aqui enquanto está tudo tudo solto mas depois vai ficar beleza começando a dar uns pingos o tempo está nublado começando a dar uns pingos de chuva só lá daquele lado de lá e para cá que tem um pouquinho de céu azul mas para cá acho que vai dar uma chuvadinha é bom porque as plantas já estão sentindo falta já de uma chuvinha aqui é é alto seca bem rápido faz uns acho que uns quatro dias que não chove aí está o inverno está aqui está meio seco geralmente aqui no nordeste o inverno é sempre com chuva mas está meio seco por enquanto olha a chuva aí chegou começando a espininha pronto está feito aqui o beijo do menino agora é só arrochar a terra aqui não gravei a outra parte que o celular descarregou mas está aqui a gente agora vai buscar a terra ali a terra boa para poder colocar aqui já voltamos aí já colocamos bastante folhas aqui embaixo agora estou colocando a terra pegou uma terra ali na terra da mata ali é para dar cada pé de coentra aqui igual esse pé de planta aqui vamos ver vamos ver aqui Esse tipo de canteiro só é bom depois de pronto, a fazenda é uma canceira danada. Esse feijão é pra aí. Agora aqui é só esparramar, pensando em uma terra boa, aparentemente. É, bastante materializante. A gente vai ver agora que vamos plantar, vamos ver se é boa mesmo. Logicamente, arrochar esteco e vai ficar no jeito. Pra não ter, vamos dizer assim, ah não deu por causa que faltou isso, ah não deu por causa que faltou aquilo. Pois é, não ter desculpa. Não ter desculpa. Olha só que maravilha, que beleza. É isso aí. Fazer os risquinhos né, ir por esteco e pôr a semente né. É só colocar a esteca aí, misturar, fazer o risquinho e plantar. Vamos embora. Vamos entrar misturando aqui o esteco na terra. Só fazer só a metade só. Depois a gente planta a outra metade, quando este daqui estiver mais grandinho. vai, porque se não planta tudo uma vez, dá tudo uma vez e tem que pegar e congelar. Olha aí, olha. Melhor que eu já sei. E agora a gente faz os risquinhos aqui. E colocar a semente tampa. Fazer muito perto não. E aí se precisar de fazer correção de alguma coisa, a gente faz. Eu não deixei ele colado aqui, a terra colada aqui não, na parede não. Já coloquei esse isopor para ficar mais longe daqui da parede. Vou dar quatro fileiras aqui. Pronto, aqui está a semente. Essa daqui já é um restinho que tinha aí da outra vez. Vou plantar ela. E essa daqui é a outra que ainda não foi. Ainda não plantei dela não. Vou plantar agora. Pôr muito nas fileiras não, para não dar muito embolado, né? Aí ele desenvolve melhor. Dá os pés mais, mais grande. Vem aqui e vem cobrindo. Coloquei a cinza que eu tinha esquecido. Coloquei a cinza que eu tinha esquecido. Vou cobrindo aqui. Sempre fica umas querendo aparecer, mas a gente depois cobre de novo. Vou plantar. Vou plantar. Vou plantar. até aqui. Deixar aqui para marcar. Depois eu vou colocar umas madeirinhas aí. Deixa eu aproveitar. Jogar um capim em cima, que é para proteger, tirar os palinhos verdes. Coloquei. Esse capim aqui. Tá vendo? Se deixar isso aqui, ele pega tudinho. Ele ainda não está bem seco. Eu peguei ali, mas ele ainda não está bem seco. Só o seco. Pronto. Vou cobrir aqui para proteger a terra e secar. E quando ele nascer, quando ele nascer, aí a gente tira, né? O fogo, aí ele cobre, ele mesmo cobre a terra. E aqui não está plantado, mas vou deixar coberto para poder o quê? Proteger a terra. E aqui vou fincar uns bandeirinhas aí para marcar até onde está plantado. Regar. É, regar agora, né? Colocar água. Amanheceu até bonito no tempo, mas encheu de novo, apesar que é época de inverno. Encheu de novo. Mas é inverno. É inverno. E agora, vou colocar a água com vontade aqui para germinar logo a semente. Agora, onde não plantou, não vou aguardar quando a hora que chover. A água já caindo aqui embaixo. É, então tem água com vontade. É isso aí, meu povo. Muito obrigado vocês que ficaram com a gente até aqui, viu? Muito obrigado, meu Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus não permitir. Tchau, meu povo. Tchau routeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! O que é isso?